Música Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Cada coisa que estamos experimentando, neste momento do agora, é uma oportunidade de continuar a mudar, para estados de consciência superiores, e os aspectos mais elevados de nosso eu. Os aspectos superiores de nós, que estão vibrando em uma frequência mais alta. É isso que viemos fazer aqui. A energia dimensional superior, que estamos recebendo neste momento do agora, está abrindo o caminho, para uma maior expressão de nossa missão divina. Está nos permitindo subir para níveis mais altos, e cumprir nossa missão, em um nível vibratório mais alto. Estamos cientes, de que temos um conjunto único de habilidades e atributos, que nos tornam o ser especial que somos. Todos os seres, têm suas próprias qualidades especiais. Assim como muitos padrões em toda a criação, são únicos. Viemos para esta vida, com o que precisaríamos, para cumprir nossa missão. Também tivemos a oportunidade, de desenvolver ainda mais, os atributos que nos permitiriam atingir níveis dimensionais mais altos, no cumprimento de nossa missão. Antes de entrarmos nesta vida, selecionamos uma missão, que nos permitiria ter experiências que seriam para o nosso desenvolvimento de alma, e também nos dar a oportunidade de estar a serviço. Podemos ter escolhido estar em uma função de liderança, ou podemos ter selecionado uma, que nos permitiu trabalhar nos bastidores. Cada tipo de papel é necessário, na grande criação. Assim como remover um fio de uma bela tapeçaria, mudaria sua aparência e energia. O mesmo conceito, pode ser aplicado à nossa missão divina. Se nós e nossa missão, não estivéssemos lá, o cenário estaria incompleto. Devemos perceber, que nosso papel é muito importante, não importa quão grande ou pequeno, ou de que forma ele assuma. Nossos atributos únicos, são o que torna nossa contribuição especial. Mesmo que os outros possam estar executando uma tarefa semelhante, seus atributos são diferentes. São os nossos atributos, combinados com as nossas habilidades, que nos tornam quem somos, e contribuem para nossa parte, na grande criação. Podemos desempenhar papéis diferentes, durante nossa encarnação. No entanto, são nossos atributos, e como você os usa, que nos levarão de uma experiência a outra. É isso que torna nossa missão divina única. Nossos atributos, podem cobrir uma ampla gama de possibilidades, como amor, compaixão, cuidado e coragem. A forma como os desenvolvemos e expressamos, contribui tanto para nos tornarmos o ser especial que somos, como para a forma como realizamos a nossa missão divina. Essas qualidades, não são estáticas. Eles podem ser cultivados em um nível de expressão mais alto, a qualquer momento. Por exemplo, quando estamos assistindo alguém, nossa intenção, determina a frequência que nossa assistência leva. Desempenhar uma tarefa, como uma forma de serviço, traz uma vibração mais alta, do que aquela em que consideramos apenas ganho pessoal. Adicionar a consideração de mais alto bem, a qualquer qualidade ou tarefa, a leva a um nível mais alto. Quando estabelecemos a intenção, de desejar o mais alto bem para todos, nossa missão é elevada a um nível divino. Nosso filtro abrangente, é o mais alto bem. Isso fornece uma orientação, pela qual podemos avaliar nossas intenções, pensamentos e ações. Também nos permite entender, que somos parte de algo muito maior, do que nós mesmos, e o que vemos ao nosso redor. Somos parte da grande criação, que está sempre evoluindo. Não apenas a grande criação está se expandindo, nós, como um ser de luz, estamos evoluindo para níveis mais altos. Podemos ver nossa missão divina, de uma perspectiva multidimensional. Podemos ver isso, de uma perspectiva tridimensional, expandir para as dimensões superiores, e um nível universal. Estamos trabalhando com os reinos visto, invisível. O aspecto chave, é perceber que temos uma missão divina. A forma como desempenhamos o nosso papel, é o que o torna único. Quando estabelecemos nossa intenção, para o bem mais elevado, nossa missão é divina. A única maneira de entrar, e ancorar em campo 5D, é separar nosso Eu, do campo 3D. Temos que dizer adeus, a essas versões antigas de nossos Eu. Com o amor sagrado do 1. Por par escutai. Cada pessoa que está na terra, tem um objetivo nobre a cumprir. Aquele bêbado jogado na calçada, aquele mendigo sem juízo, aquela pessoa caída na sarjeta, aquele velhinho abandonado em um asilo, aquela mulher que ninguém dá valor, todos esses, tem uma missão na terra e uma finalidade, pois se não tivessem, já não estaria mais aqui. Em nosso preconceito, e em nossa ignorância, absolvemos e condenamos a todo instante, sem saber as razões de cada um. Muitas vezes, quem está lá embaixo, aqueles que julgamos sem nenhum valor, estão lá, justamente, para testar nossa verdadeira caridade, e mostrar que o mundo dá muitas voltas. Um dia, essas pessoas foram tão normais quanto nós, e nós, em toda a nossa normalidade, um dia poderemos estar como elas, para aprendermos valores que hoje ignoramos. Quem de nós pode dizer, onde nossos pés irão tropeçar amanhã? Doutor Bezerra de Menezes. A bem amada Mestra Rovena diz, o amor é um tema complexo e multiforme. O poder do amor é inesgotável, pois que toda existência, surge do amor. Se vos abrides a essa caudalhosa energia, sereis regiamente abençoados. Usai o poder universal do amor, e envolvei todas as imperfeições, nas irradiações do puro amor divino. Enviai-as a todos os problemas, a todos os seres humanos, aos vossos ambientes e, se for desconvictos do seu poder, nada se oporá a estas intensivas irradiações, de amor impessoal. Enviai amor, a tudo o que vos rodeia. Sua ação, sempre edificante, acalma, pacifique e consola as pessoas agitadas, impacientes e descontroladas, assim como é comum observar, em vossos acontecimentos diários. Esta é a lição mais importante, para todos os que peregrinam no caminho à luz, amor a toda a vida. Transformai-vos em potentes focos do amor, e o alcance de vossa meta está garantido. Dentro do amor de meu coração, estou sempre ao vosso lado, e pelo mesmo raio de luz de vosso pensamento, eu vos abençoo. A presteza da minha resposta, não conhece barreiras. Eu sou Mestra Rovê Nem Voz. Fonte, Frequência Quântica. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então, não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vitória da Luz 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 Legenda Adriana Zanotto